Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Santa Lola, que continua com toda a loja com 50% de desconto. Em seguida, Luiz Home Office de Cascavel, que trabalha com a linha da Luxaflex em cortinas e persianas, está com uma promoção especial para o mês de fevereiro e março. E daqui a pouco a gente mostra essa participação da Luiz Home Office aqui no programa. Via vai com mais peças especiais em promoção. Vale a pena você conferir o nosso editorial, até porque é a última semana em que a loja faz promoção de 50%. A partir da próxima semana, toda a loja com coleção nova. O ateliê Lucinha Silveira também participando do programa. Nós estivemos na loja aqui em Tadugaçu, gravamos um editorial onde a gente mostra as últimas novidades em peças especiais para o momento mais especial da vida da mulher, o seu casamento. Um editorial maravilhoso na linha de noivas, que daqui a pouco a gente confere no programa. Floricultura catarinense, catarinense que ardem de Cascavel, também participando no programa. Nós estamos passando essa matéria aqui porque é uma das floriculturas mais completas que você encontra em Cascavel e toda a região. E não é só com flores que eles trabalham. Eles possuem a floricultura com mais de 5 mil metros quadrados, mas eles possuem uma chácara que trabalha com diversas plantas grandes, palmeiras, canarienses, enfim, todos os tipos de plantas para jardim. Eles têm um trabalho em jardim que é uma coisa incrível em paisagismo. E daqui a pouco a gente conversa com a Aline, que é uma das paisagistas da floricultura catarinense Cascavel. Depois, nós temos o distílio do Elissa Abe, que é um dos mais renomados estilistas internacionais. Seus vestidos são entrega do Oscar, né? Porque são peças realmente muito glamourosas e a gente confere no final do programa. Mas a gente começa com a Santa Lula.